Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ribeiro, tenho 40 anos e trabalho na área de tecnologia da informação. Há um tempo atrás eu precisei do curso de inglês, porque eu estava cursando mestrado, estava fazendo pós-graduação na Unesp, e lá é exigida a proficiência em língua inglesa. E obviamente eu procurei o Centro Cultural América, eu tinha amizade com a professora Ellen, ela trabalhava comigo na FATEC Jales, e ela me ofereceu um curso totalmente customizado, com tudo o que eu precisava, e em tempo recorde eles conseguiram me preparar para que eu pudesse ser aprovado logo de primeira na prova de proficiência de mestrado da Unesp. Assim que eu consegui a aprovação, o meu mestrado caminhou, andou bastante, eu consegui a conclusão do mestrado, o que abriu muitas portas para mim, e que faz toda a diferença na minha vida hoje, o mestrado mudou minha vida, o curso de inglês mudou minha vida na profissão que eu atuo hoje, como profissional em tecnologia da informação. A gente atua muito com a língua inglesa, tudo o que nós fazemos, documentações que lemos, várias coisas que redigimos, é feita em língua inglesa, e eu devo tudo isso à Escola Centro Cultural América, e a minha grande amiga Ellen Dias. Então fica aqui o meu agradecimento, e o meu depoimento por tudo o que vocês fizeram por mim, e ainda hoje fazem, né, pela minha família, pelas minhas filhas. Muito obrigado, gente, abraço, até mais, tchau, tchau. Então eu quero muito agradecer à Escola, porque eu passei na prova do TEAP, e com isso eu consegui a minha aprovação no mestrado, que essa era a minha finalidade maior. Olá, pessoal, meu nome é Carol, e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho de como foi a minha experiência com o Centro Cultural América. Eu precisava passar no TEAP, que é a prova de proficiência em inglês, e eu tinha 30 dias para passar, e a gente acaba sempre deixando para a última hora, né, eu estava já há dois anos afastada do inglês, e tinha 30 dias para passar numa prova. E todo mundo foi muito atencioso comigo, e me deram todo o suporte educacional, né, com material, acho que até apoio psicológico, porque quando a ansiedade batia, a Ellen estava ali para me dar uma força. Então eu quero muito agradecer à Escola, porque eu passei na prova do TEAP, e com isso eu consegui a minha aprovação no mestrado, que essa era a minha finalidade maior. Então eu fui aprovada no mestrado da UFSCar, e eu estou muito feliz e quero agradecer ao Centro Cultural pelo apoio, profissionalismo e dedicação que eles têm com todos os seus alunos. Obrigada. Olá, meu nome é Fabiana, sou professora da FATEC de Jales. Em 2017, eu precisava fazer uma prova de proficiência em inglês do curso de mestrado em ciência da computação na Unesp de Rio Preto. E aí eu procurei a professora Ellen para esclarecer alguns pontos para mim sobre esse tipo de prova. Então ela me ofereceu o curso preparatório, é o TEAP, né, Então nós fizemos umas 3, 4 aulas, não me recordo quantas foram no total, mas já foi o suficiente para me passar os pontos que eu deveria observar em uma prova e como eu deveria responder. Então eles me passaram as técnicas, né, e dessa forma eu me senti mais segura. Mesmo eu tendo o meu inglês do ensino médio, já ter feito alguns cursinhos em escolas particulares, inglês da faculdade, eu ficava com um pouco de insegurança, e isso me ajudou muito na prova. E aí eu acabei obtendo resultado positivo, né, fui aprovada, e depois eu pude dar prosseguimento aos meus estudos no mestrado. E já concluí ele há algum tempinho já, em 2019, pude defender o meu mestrado. E agradeço muito, né, a Ellen, a toda a sua equipe, a toda a sua escola, né, ao Centro Cultural América, por ter me ajudado nesse momento importante. Então, um grande abraço e muito obrigada a todos vocês. E aí, galera, tudo bem com vocês? Professor Jorge aqui, mais uma vez. Hoje eu quero falar do Centro Cultural América, escola de inglês, que é referência não apenas para a cidade de Fernandópolis, mas para toda a nossa região e, ouso dizer, até para o Brasil. A professora Ellen, né, que pra mim é a melhor professora do Sistema Solar, tive muitas aulas particulares com ela, para me preparar para o programa de mestrado de uma universidade pública. Como vocês sabem, esses programas de mestrado, eles exigem um exame de proficiência em inglês, e por meio das aulas da professora Ellen, que se deram remota, de forma presencial, de forma híbrida, agregou muito ao meu conhecimento e me preparou para ir bem neste exame e conseguir aí o tão senhado título de mestre em ciência da computação. E agora temos uma novidade, não é mesmo? A Centro Cultural América está indo para o digital por meio da plataforma EasyFive. E o que me faz acreditar que será uma das melhores escolas de inglês também no digital, porque vai levar toda a expertise, todo o conhecimento, todo o know-how, toda a competência e todo o amor à profissão, não só do professor Ellen, mas de todos os profissionais, excelentes profissionais da escola para o mundo digital. Então fica aí a dica Centro Cultural América e Plataforma Digital EasyFive. Super recomendo e aprovo. Beleza, galera? Tamo junto. Até mais.